Música Olá amigos, eu convido vocês para mais uma viagem. Vamos subir no bonde junto comigo? No programa de hoje vamos ter uma volta ao passado em dois momentos. A música e a carreira dos filhos. E a história da Rádio Nacional. Vamos saber quais os cuidados devemos ter nas atividades físicas e conhecer dois maratonistas que correm da imagem de velhinhos sedentários. E ainda os talentos de Maria Elza e Sida. É a terceira idade fazendo arte. Os trilhos do Bom de Alegria se juntaram com a trilha musical dos Feveres. E eu fui conversar com eles. Vamos assistir agora este bate-papo. O Bom de Alegria começa agora uma nova viagem pela música popular brasileira. E nessa viagem temos o prazer de encontrar com a banda de Feveres. Estão presentes Luiz Cláudio e Lieber. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado, né, Luiz? Obrigado, Teca. É um prazer muito grande, né? Estar pegando uma carona aqui nesse bonde e participar um pouco dessa viagem. Vamos viajar juntos. Temos também no estúdio uma plateia composta pelos alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ. Obrigada, meus amigos, por estarem aqui. Meninos, falem pra gente como foi o começo dessa banda tão famosa que levou tanta gente a construir uma história no som de vocês. Olha, nós começamos em 1965, né? Quer dizer, sem nenhuma intenção de querer ser artista, músico, mas assim, apenas influenciados por Beatles e Rolling Stones, né? Aí começamos no Colégio Piedades, né? Que hoje é a faculdade Gama Filho, né? Aí começamos a fazer aquele show em clubes lá no River também. E a coisa foi crescendo, a gente fazendo mais apresentações, até que nós fomos fazer um teste na TV Rio, no programa Hoje é Dia de Rock. Passamos esse teste e aí começamos a levar a sério a carreira, né? Luiz Cláudio, fala dos primeiros sucessos de vocês. As músicas que marcaram mesmo o começo da carreira de vocês. Olha, eu acho que a sequência de grandes sucessos do Bela e Disco começou em 1969 com a música chamada Agora Eu Sei. Depois, em 1970, nós tivemos outro sucesso em seguida, que foi Cândida. Depois, em 1971, o maior sucesso da nossa carreira, Mar de Rosas. Depois, vem me ajudar e na sequência... Aí, Natalinha, aí, Del, aí, a coisa era... Foram muitos anos. A coisa foi no Crescendo, né? Foi, foi, foi. Que bom, né? Teve também, até chegar já nos anos 80, né? Aí, houve, assim, uma época que, para nós, foi um divisor de águas. Que foi, a gente conseguiu emplacar duas músicas que foram temas de abertura de novela da Globo. E foram dois grandes sucessos. As novelas foram grandes sucessos e as músicas também, né? Isso aí foi, para nós, foi muito bom. Que nos colocou já dentro de um outro contexto, um contexto mais atual para a época, né? Essas novelas foram Elas por Elas e Guerra dos Sexos, né? E daí, em seguida, aí tivemos outros. O Céu 86, Por Causa de Você... Em 85, gravamos com o Trem da Alegria, né? O Unidurité, né? Exato. Era bom, adianta trem. Era o Trem da Alegria. É interessante que o começo de vocês, a nossa geração, que faz parte do Bom de Alegria, nós tínhamos filhos pequenos. E os nossos filhos começaram a curtir a banda junto conosco. Isso é muito gostoso, né? Porque já era uma outra geração que estava chegando e embarcando no sucesso de vocês. Hoje, nós que somos produção e direção do Bom de Alegria, nós já somos bisavós. E continuamos ouvindo vocês dentro de casa por causa dos bisnetos. Isso é muito bom. Mas eu acho que os nossos amigos da plateia também querem fazer umas perguntinhas. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, porque eu dancei muito ao som dos The Feveres, né? No início da carreira de vocês, aconteceu um fato, depois de muita luta, de muito trabalho, né? Vocês conseguiram fazer uma apresentação no Clube Marabu. E aconteceu um fato interessante que deixou vocês de saia justa. E alguém auxiliou vocês. Você pode contar pra gente que fato que aconteceu que deixou vocês nessa situação? É, realmente você tem razão. Não sei se você foi descobrir isso, mas é o fato que até marcou bem a nossa carreira, né? Porque a gente já estava naquele comecinho, né? E até o nosso nome até era outro. Nosso nome era The Feveres. O que que aconteceu? O que aconteceu foi o primeiro show nosso que foi no Clube Marabu. E o nosso baterista era menor. E houve um problema lá que a mãe realmente não liberou a situação, né? E lá a gente vai entrar no... E era um, como se diz, era um baile na época, né? Que se fazia. Tinha um grupo de baile e nós íamos apenas fazer, sei lá, umas quatro, cinco músicas, né? E a hora estava chegando pra tocar e não aparecia. Aí quem nos salvou foi o grupo, que agora eu não me lembro o nome do grupo, que tocava o baile. Aí o baterista... Nosso Comanitos? Mas talvez tenha sido o... É, Nosso Comanitos, né? Uma coisa assim. Aí o baterista se prostificou. Pô, eu quero lugar de vocês. Tudo bem. Aí nós entramos no palco, tocamos quatro músicas e esse baterista nos auxiliou, né? Aí o que que aconteceu de mais interessante? Que esse baterista que nos auxiliou foi o baterista que depois ficou, que a mãe não liberou nunca o garoto. O garoto parece que ficou menor o tempo todo, quer dizer, não liberou o garoto nunca. Eu sei que entrou esse baterista porque o nome era o Lécio do Nascimento, que passou a fazer parte dos Fenderes. E logo em seguida que houve a mudança de nome, aí passou a ser Feveres. Leber, fala pra mim o porquê dessa mudança de nome da banda. Primeiro, porque todo grupo que começava no Brasil naquela época tinha que colocar nome em inglês, senão não aconteceria de jeito nenhum, né? Aí nós começamos a tocar com o Fenderes, o negócio começou a ficar legal. Mas aí alguém disse pra nós, ó, isso aí não pode ser usado porque isso aí é instrumento musical e já pertence, né? É até um instrumento musical que foi muito marcante, quer dizer, é marcante até hoje no Brasil, né? Ah, então, não se pode usar. O que é que aconteceu? Aí ouvindo uma música do Elvis, né? Que é Feveres. Aí nós pegamos essa música e tinha que colocar o nome em inglês e descobriu, vamos botar com F. Aí Feveres, Fender, pô, aí ficou Feveres, mas foi por acaso, foi porque a gente tinha uma música do Elvis que era Fever. Feveres. Luiz Cláudio, fala pra gente como é ser vocalista dessa banda famosa. Como você entrou, quando você entrou nessa banda? Olha, é, na época, ainda era 1968, eu tocava, eu cantava numa banda, assim, de menor expressão, né? E uma vez a gente teve a sorte, assim, de participar de um baile, participar não, é, é, participamos, tocamos antes no baile dos Feveres, no grande clube da Tijuca, né? O Fial Portugal, que na época fervia lá, né? Então a gente fez uma apresentação anterior, eles já estavam presentes, assistiram parte dessa apresentação, e aí depois, assim, é, ah, no intervalo do baile dos Feveres, que na época se fazia baile, né? Um baile de quatro horas, quatro horas. Aí no intervalo deles e tal, eu lembro, nosso empresário foi lá, pediu, poxa, deixa, deixa a gente, a nossa banda aqui, tocar mais um pouquinho, aí é quando vocês estão lanchando e tal, aí a gente foi, aproveitou e fez uma apresentaçãozinha pequena, no intervalo deles e tal, é, eu acho que aí é que eles notaram a presença e tal, e passou o tempo, e eu fiquei super feliz, falava, poxa, eu queria fazer parte de uma banda assim, né? Eu queria me profissionalizar dentro da coisa, né? E passou, isso foi no final de 1968, aí quando foi início de 1969, aí um dos componentes da banda, assim, de totalmente surpresa, o sábado de manhã assim, passou lá em casa e tal, e perguntou se eu queria fazer parte da banda e tal, uau, claro, uma felicidade enorme, né? Fiquei esperando que ainda vinha, tava vindo o carnaval, aí só depois do carnaval, que ainda vinha a estrear, aí, eu fiquei, é, em março, contando o tempo, né? Doido pra passar. Nossa, eu tava ansioso, né? E aí, primeiro de março de 1969, eu fiz a primeira apresentação com os filhos, e daí não parei mais. Que bom. Tem uma pergunta da nossa plateia novamente. Qual a música de vocês ficaram mais tempo nas paradas de sucesso? Embora que tenha, assim, bastante, né? Existem outras, mas eu gostaria de saber qual foi que ficou mais tempo. Bom, eu posso escolher, eu, no caso, eu gosto muito do Mar de Rosas, mas Luiz, eu acho que tem outras, né? É, mas, com certeza, pelo que ela perguntou, a música, assim, que é o maior sucesso mesmo, com certeza, foi o Mar de Rosas, tanto que até hoje, a música é, de forma nenhuma, a gente pode deixar de educar em qualquer apresentação, né? É o maior sucesso. Posso pedir a vocês, eu sei que é chato, né? Geralmente vocês que são artistas, cantores, baixista, quando alguém pede, assim, dá uma palhinha, mas não tem como não deixar de pedir, né? Dá uma palhinha de um sucesso, assim, pra nós. Lembra, pra gente? Claro, pode ser o próprio Mar de Rosas, né? Isso. Então, vamos lá. Você bem sabe, que eu não lhe prometi o Mar de Rosas, Está muito bom. Esse é o seu albeia, também há dias em que a chuva cai. Se você me partiu, pra viver, por viver, sem amor, não tenho culpa. Eu não lhe prometi o Mar de Rosas, A promessa que eu fiz foi fazer você feliz, Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero, O quanto eu sou sincero. Se eu falasse, talvez, ao menos uma vez, E o mundo inteiro a se esquece, Como de amor na rei, Isso é o meu outro dia. Que nome vocês! Vamos lá! Não, 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 não. Você bem sabe, Que eu não lhe prometi o Mar de Rosas, Nem sigo, sou filha, Também há dias em que a chuva cai. Vocês sabem qual foi o primeiro disco gravado pelos Feveres? No próximo bloco, vamos falar sobre isso. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!